Música Aqui na Paixão Câmeras, vendemos, compramos e trocamos equipamentos fotográficos usados. Fique por dentro do que é preciso para fazer negócios conosco. Olá, bom dia, tudo bem? Olá, rapaz, como vai? Tudo bem? Bom dia. Eu fiquei sabendo que vocês compram e vendem equipamentos usados. Isso, é isso mesmo. Aqui a gente pode trabalhar de três formas com o teu equipamento. Ah, legal. Você me conta a coação? Claro, vou te falar. Então, a primeira opção seria que nós compramos os equipamentos usados e pagamos à vista, ou em cheque, ou em transferência bancária. E a segunda opção seria você realizar o upgrade dos seus equipamentos, no qual você pode sair com equipamento novo ou usado. Inclusive, o nosso usado aqui, ele tem garantia de um ano pela nossa loja. E a terceira opção seria o consignado, onde você deixa seus equipamentos aqui na nossa loja. A gente vai deixar exposto aqui na nossa vitrine e vai, inclusive, entrar no nosso site, que tem uma boa visualização. E assim que a gente vender, a gente paga ou em cheque ou em transferência bancária. Para fazer negócios conosco, é necessário preencher e assinar uma declaração de venda ou consignação em nossa loja. Faça você também a sua avaliação e realiza o tão sonhado upgrade dos seus equipamentos.